. . . . . . . olha vai é 80000 oh quanta? é um pouco não é é um pouco mais eis assim que não se aí se você achou se você achou é 355 300000 oh essa perluça de maga, é? é por um estereão, não há ninguém não oh, então é meio que eu não tenho um dia não tenho um dia já, para lá, para lá, para lá porque... porque... ... de Andara se você é a artes-artes? no... e, Raffi é o B type de riqueza e, ele é o sultana Andara quando você é a Andara Andara na, aqui nós, hoje não é Raffi o mo bom確保 o que é onde? não, mas eu vou pegar o problema mas eu vou pegar o link eu não vou pegar o link o link você vai até a cura? não vai até lá não vai me dar pra cá eu não vou pegar o link não vou pegar o link eu vou pegar o link oi 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 Sim. Então, aqui é a rumah. Mas para o Здรúbal, né. Pesido. Como? Como? Sim. É, em Tôl, agora. Oh, é a... Então, eu vou bavão. Eu vou pra campus ou chegar lá, exatamente. Mas Maranh aqui em trás. Ok. Mas aí tem dois dois, de van. oi 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 eita sudah perbatasan antara depok dan jakarta Selatan iya kita pindah WUjo ya sambilOkay revival ini gua mah, gua sekalah-sekalah Então, vamos... Nós não podemos... Seguhamos que vamos pegar, vamos pegar o chocolate. Não. Vamos pegar. Mas não tem que sentir. Oh, sim. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar o dinheiro? Não. Vamos pegar o dinheiro. Ou sombraное. O que lá é? Estamos a zrobić umaoria. Dois empresas que foram... dores? E assim, vamos pegar o dinheiro. O dinheiro. Nossa, uma nossa ondica não era uma pensaapa. o WCP está O que vai? Porque se não derrubar, o Láubo de Aram não tenta derrubar E aí, o que? Viu? Oh, isso é o quê? O que é? O que é? E aí, eu vou cobrar. Coda? Não. E? Como é que eu estou? Que do? Não. Tchau